Fala gente, tudo bom com vocês? Eu sou o Rádio, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo. Eu não tenho como começar esse vídeo sem rir, porque o que tá acontecendo com esse jogo aqui é tipo, virou um meme, meio que um meme muito louco, né? Sobre o jogo Multiversos, né? Eu preciso comentar sobre o que foi a declaração que teve agora do Multiversos, né? Que a internet toda já começou a zoar o jogo, rir do jogo e fazer piadolas, tá? Então, antes de começar o vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, acesse a nossa lojinha com a caixinha Souls Veio uma action figure nova do Artorias, dá uma conferida lá, o link tá aí na descrição, beleza? E vamos falar do Multiversos. Então, né? O perfil do Multiversos, né? Chegou e falou, obrigado por o seu suporte durante o beta aberto do game. O feedback e a inspiração foi incrível. O Open Beta vai fechar dia 25 de junho. E assim como nós, nós iremos nos preparar para o lançamento completo em 2024. O Multiversos vai voltar melhor e com vários conteúdos novos, features, modos e mais quando voltarmos. Ah, eu sei que você tá aí no seu banquinho se perguntando. Ué, Multiversos era beta? Pois é, muitos não sabiam disso, que Multiversos era beta. Mas ele estava, sim, ainda como Open Beta, cara. E assim, né? Eu sei que muitos acabam esquecendo, mas quando você entra no jogo, né? Ele dá um aviso ali de que sim, o jogo tá em beta aberto, tá? E que podem ter problemas e tal. Até aí, beleza, né? Acho que tudo bem. Entretanto, o que deixou a galera zoando o jogo e tal, é porque claramente o jogo, ele não ia ser um fechado. A gente sabe disso. O jogo, ele ia continuar em Open Beta e eventualmente eles iam lançando as paradas até que o jogo ia sair em full release. Por quê? O jogo, ele teve seasons. Primeira coisa, o jogo teve seasons. Teve season 1, tá na season 2. Chegaram a anunciar season 3, que acho que não que vai ter mais, pelo que eu vi aqui, não vai ter mais season 3. Vai ser season 2 até o dia 25, que é quando esse beta vai fechar, vai acabar. Então, assim, óbvio que o jogo era sim planejado pra continuar sendo jogado. Era planejamento. E aí, eventualmente, eles iam lançando as coisas, até que chegar e falar, galera, o jogo já não é mais beta. Sei lá, na season 5, por exemplo. Season 5, mas não é mais beta. Mas tá na season 5. E, claramente, isso daí acabou meio que com os planos dele, porque o jogo estava simplesmente morrendo. Acontece, né, que eu trouxe vídeos aqui há pouco tempo atrás sobre o jogo e... Que o jogo, ele já tinha perdido 99% de seus jogadores. O que era um número bem expressivo aí dentro do jogo. O jogo perdeu, tipo, a fanbase inteira dele. Ele fez bastante sucesso no lançamento, né, e pra quem não conhece o Multiverso, já viu o gameplay. É um jogo, tipo, Smash Bros, de luta e tal, com diversos personagens ali, né, da... Acho que é da DC, sei lá, tem tudo, né. Tem Rick Morin, tem Superman, tem Homem-Aranha, como diz o Grande Dava. Enfim, é... É um jogo de luta e fez bastante sucesso, é um joguinho divertido e tal. Eu joguei bem pouco dele, mas... Enfim, né, a galera gostou. Não, não sou muita vibe de jogos de luta. Só que aí, né, o jogo foi lançando, eles lançaram personagens novos e eles não conseguiram manter essa consciência de personagens sendo lançados. E aí a Season 2 pra essa Season 3, né, eu acho que já tá 4 meses, 3 meses sem personagem novo dentro desse game. E isso, eventualmente, sem novidade pro jogo, fez o quê? A galera meteu o pé do game em jogar outra coisa. E aí, o jogo viu isso, falou, pô, cara, a gente perdeu 99%. Qual é a estratégia? Porque eu acho que se eles lançarem mais conteúdo novo pro jogo, né, vamos lançar aqui um, dois personagens de uma vez e tal, eu acredito que isso não iria ressuscitar o game, tá? Isso daí não funcionaria. E aí a estratégia mais inteligente pra eles foi fazer isso. Vamos falar que é um beta, né, é um beta de fato, mas que não ia fechar. Vamos pegar, vamos usar essa desculpa que a gente já tá em beta. Vamos fechar e anunciar o lançamento oficial, que vai ser um ano depois. Isso daí dá tempo pra quê? E o próprio FAQ aqui, né, sobre este Open Beta Update, fala isso, tá? Por que o jogo tá fechando. E é justamente pra isso, ó. Foi uma oportunidade pra aprender, tá? E pra nossa próxima fase do jogo. Nós ainda temos muito trabalho pra fazer. E temos uma visão mais clara do que a gente precisa focar. Principalmente no conteúdo e no lançamento, né, na cadência de conteúdo, que é essa demora. E lançamento de novos personagens, mapas, modos, etc. Além de melhorias no netcode e no matchmake. Nós também estaremos retrabalhando no sistema de progressão e procurando novos jeitos pros jogadores se conectarem com amigos no game, tá? Enfim, eles mesmos falaram que é isso, né? O jogo, eles fizeram besteira, demoraram a lançar e vão fechar pra isso. E aí eles vão trabalhar durante esse período pra lançar. O jogo deve sair com uma gama de personagens novos, né, que é pra justificar. E eu acho que, espantasticamente, talvez isso até funcione, tá? Porque, pô, o jogo fechou e eles vão fazer um marketing, vão fazer um anúncio oficial do multiverso. E aí vão mostrar um monte de personagem novo. E isso, de fato, pode atrair os jogadores de volta, né? Vão ficar um ano ali sem poder ver o jogo nem nada. E eu acredito que volte a jogar. Não acho uma estratégia ruim, mas é engraçado, né? Por isso que a galera tá zoando, por isso que tá virando piada o game na internet. Porque claramente a gente vê que é isso. Eles se apoiaram no beta pra não falar o seguinte, pô, a gente vai fechar os servidores do jogo. E até se eles fossem fazer isso, vão fechar o servidor e tal, pra relançar o multiverso 2, igual foi o Overwatch. Talvez poderia ser muito pior. Talvez a galera não iria ali voltar, porque, pô, falhou uma vez, vai falhar de novo. Mas, com desculpa de o jogo ser beta, né, um open beta, isso se tornou mais fácil. Porque a galera fala, pô, isso não era a versão final do game, né? Mas muita gente aí não sabia, né, do fato que o jogo tava em beta. Até porque o jogo, ele não dá muita janela pra isso. A não ser na tela inicial do jogo, que depois de um tempo a galera vai no automático e clica. Se você for na Steam, por exemplo, você não tem nenhuma tag de que o jogo é acesso antecipado. Você vai ver outros jogos, como Horizon of the Forest, que estão na acesso antecipado. Eles estão lá gigantes, acesso antecipado. Tem tag de acesso antecipado na Steam. Esse jogo não tem tag de acesso antecipado. Então, assim, é um beta, mas que eles, meio que deixavam assim, pode ser beta, pode não ser, né? Tudo vai depender do público. Se estivesse com público até hoje, esse jogo estaria com a Season 3, Season 4. E aí, lançou preocupação em jogadores, porque, pô, é um jogo gratuito, mas ele tem, obviamente, microtransações, né? Então, é um jogo que tem passe de batalha, tem coisa pra você comprar. Ele não é page win, né? Mas ele tem essas coisas que jogos como serviço tem. E teve gente que gastou dinheiro, né? Geralmente, o ideal seria um beta, em que a galera testasse, brincasse. E, pô, é um beta. Não era pra valer, realmente, os caras pegar e comprar com dinheiro de verdade e tal, né? Só que, como essa não era a ideia de fechar, eles já lançaram a microtransação junto. Então, o jogo vai fechar. Vai lançar isso só em 2024. Quem comprou, né? Tá aqui, tem um FAQ que ele responde várias coisas. Tem um FAQ aqui falando que o jogo, você não vai perder nada, né? O jogo vai continuar do mesmo jeito, progresso, etc. Quando o jogo for lançado, então, se você comprou as paradas, você ainda vai ter. Vai ter diversos novos personagens no lançamento, etc. O medo é o seguinte, né? Eles estarem fechando isso aqui e, talvez, eles desanimarem, adiarem mais. E, eventualmente, esse jogo nunca lançar. E aí, seria tipo um fechamento, sem falar que fechou. A galera gastou e tá esperando pelo jogo. Aí, seria uma complicação demasiada pra este game. Acho que não vai chegar nesse sistema. Acho que, de fato, eles vão lançar. A só a questão é se essa estratégia vai dar certo ou não. 2024, será que o jogo vai hitar de novo? Fazer sucesso igual ele fez? Não sei. A gente precisa ver isso aí. Mas, basicamente, é isso. O que aconteceu com o jogo. E aí, por isso que a galera tá zoando. O jogo perdeu tudo. E, mano, meteu essa aí de beta, né? Enfim, é isso. Eu fico por aqui. Um grande beijo, um grande abraço. Um beijo, um grande abraço. Um beijo, um popô. Até a próxima. E tchau. Tchau.